O que eu acho que é mais doído é ficar mais distante das suas crianças. Eles vão perceber... Está preparado? Agora vai doer lá embaixo, na ferida mesmo. Ele vai perceber que ele não precisa de você. Você quer chegar nessa dor? Quer trocar eles por 5 mil? Então vale a pena. Tem forte isso, né? Tá louco, não tem preço. Não tem preço. Você entendeu? Quem que vai tomar essa decisão? Sou eu? Bom dia, Jones. De onde você fala que é escuro, menina? É, tá um pouco escuro. É que eu tô no ateliê. Ah, bom. Não, é muito claro aqui, ó. Ah, tá. Eu pensei que fosse luzes de poste de rua. Eu falei, meu Deus, essa menina tá do outro lado. Pois é. Mas aqui tá bem claro até. Eu tô no meu ateliê. Tá bom. Eliane. Eliane. Desculpa. Eliane. Eliane, você fala de onde? Eu falo de onde aqui. Interior de São Sebastião do Caim. São Sebastião do Caim. É, interior de São Sebastião do Caim. Eu falo de onde? Eliane, no que eu posso te ajudar? Assim, eu até vi um comentário ali, de uma colega, a respeito de inchaço na barriga, na parte da tarde. Porque a gente levanta de manhã, acorda de manhã, assim, ó, retinho, retinho. Uma belezura, né? Aí chega no final da tarde, a gente tá igual um sapo. Pode começar. Vamos começar pelas damas. Tudo bem. Vamos começar pelas damas. O que é o FIT? Amanhece o dia, parece que tá FIT. Assim, ó. FIT. FIT. É, retinha. Né? Retinha, linda, maravilhosa. Aí chega no final da tarde, a porchete... É, há um sapo na lagoa. O seu dia a dia, você vive no sítio, né? O seu dia a dia. A parte de alimentação, como que tá? É, o problema é esse, né? Porque como eu trabalho num ateliê, eu não tenho muito tempo ali, né? Produção, produção, produção. Ah, então a minha função aqui, a minha função, como terapeuta, é te preparar para as melhores decisões. Ok? Você almoça? Até almoço. Então, tá sempre... Ó, vamos combinar assim, tá? Aqui não é interrogatório, aqui não tem certo, tem errado, tá? Então, vamos lá. É, você falou que você quer fazer o MAD. Eu acho, né? Porque tem que ser o MAD para mim poder aprender mais, além da maratona ali. Não é que a gente não aprendeu, né? E o MDF? Por que não? E por que o MAD? Por que essa decisão? Então, eu vou ensinar você e as outras alunas, os outros alunos aqui, para a melhor decisão. A melhor decisão, para quem vem para os meus cursos, não é começar pelo MAD. Você já viu alguém construir uma casa? Sim. Oi, Laine. Já? Ele começa pela parede ou pelo alicerce? Pelo alicerce. E se começar pela parede? O que vai acontecer com a casa? Não aprende. Não, quer dizer, não... Ela fica bonita ali por um ano, dois, mas a trinca vai aparecer. E aí vai ficar caro para reemendar a casa. Então, quando você tomar a decisão de se efetivar como minha aluna, eu estou te ensinando para você tomar a decisão de começar pela base, pelo alicerce. O alicerce é o MDF, tá bom? Agora, vamos para a outra decisão. O que eu falei no começo aqui da nossa transmissão hoje? Eu preparo as clientes para as melhores decisões. Vamos voltar lá para o almoço? Vamos. O que a gente vai ter de almoço hoje no sítio? Pois é. Os meus dois filhos que estão em casa comigo, que são pequenininhos, já pediram panqueca. Daí eu pensei assim, ah, não vou almoçar, vou comer uma frutinha mesmo. Não sou com muita panqueca. Vou fazer as panquecas para ele, vou comer uma banana, vou comer... Já olhei na geladeira ali, tem uma maçã, uma ameixa, vou fazer aquele lanchinho ali, e vou sentar na máquina e dar produção. Essa frutinha, essa ameixa, vai aguentar? Ah, não aguenta muito não. Daí eu vou para uma bolachinha. Que horas? Ah, acho que ele foi umas duas horas da tarde, três, no máximo. É uma bolachinha ou é quase um pacote? É um pacote. Quando você vai comer lá a bolachinha, lá para as duas, três horas da tarde, que é quase um pacote, quanto tempo você precisa para preparar o café, a bolachinha e comer? Se der um minutinho, olha lá. Aí fez isso, volta para a máquina. No final do dia, você costurou lá uma hora, duas horas a mais. Até três. Eu gostaria... Tudo bem? Bem, essas três horas a mais que você costurou, você costurou o quê? Criataria. Ao final do dia, essas três horas a mais que você trabalhou, você consegue mensurar em dinheiro para você, quanto isso representa? Você trabalhou três horas a mais porque você abriu mão de preparar um almoço caprichado. as três horas a mais no final do dia no seu bolso. Dá uma pensadinha aí, sem pressa. Pensa. Quanto isso representa a mais... Ah, não dá mais R$500,00. As três horas que eu trabalhei ali. Chega no máximo de R$500,00. É, na alfaiataria, sim. Agora, na modinha, na modinha, não. Na alfaiataria, sim. Mas é puxado. Mas é puxado. Mas é puxado. É puxado. É puxado. É puxado. É puxado. É puxado. Compensa. Olha o que me resultou essas três horinhas. É, aí que eu vou... Aí que eu vou trazer pra você. Ganhei R$500,00, só que daí tu força demais, né? A visão. Porque a alfaiataria exige muita... É muito detalhes. Gola, colapinha. Agora, você está trocando R$500,00 pela sua visão e pela Prochete. No final da... Está compensando essa troca? Sem falar no estresse. Está compensando essa troca? Sim ou não? Às três horas... Ah, não, não, não. Eu lembro que você falou que você tem filho, né? Ele está pequeno em casa comigo, né? E o outro já está trabalhando. Só que você precisa preparar o almoço pra eles, não precisa? Que idade tem as suas crianças? Doze e treze. É meu bebê. Está preparada? Ótimo. Posso falar? Você não vai ficar chateada comigo. Foi pra isso que eu entrei no vídeo? Foi pra isso que eu te pedi a consulta? Foi pra isso que eu pedi pra... Pra participar? Eu não recomendo vocês fazerem isso na primeira sessão. Aquilo que eu vou fazer agora. Não recomendo. Eu só vou fazer pra mostrar pra vocês a conduta, a condução e tal. O amadurecimento terapêutico. A percepção do cliente. Se o cliente vai aguentar o que o terapeuta vai falar. Tem cliente que eu percebo que eu não devo falar. Mas eu percebi que a Evelyn aí ela vai aguentar. É, mas é isso que a gente precisa. Às vezes a gente precisa de alguém que chega assim, ó. Não é só bater tapinha nas costas. Às vezes a gente precisa de um sacolejão, assim, sabe? Você está sendo uma mãe presente para os seus bebês? Está compensando 500 reais no bolso? A visão esquisita e a porchete no final do dia? Não. Aí eu acordei bem desfixida. Se você pudesse se você pudesse achar um valor um dinheiro que compensasse isso qual o valor que seria? A pergunta é você está trocando a sua visão você está trocando os seus bebês você está trocando a sua porchete por 500 reais. Isso está compensando? Qual o valor que compensaria isso? 5 mil por dia? para compensar a ausência com os filhos para compensar a porchete e para compensar a visão que a visão está te engolindo. Você trocaria 5 mil reais para ficar ausente dos seus filhos? Sim. Sim, tudo tem um preço. Eu pago 5 mil para ficar ausente do meu filho. Ó, vem cá pertinho do professor. Não faz isso não. Eu já fui muito ausente do meu filho. Não compensa. Meu filho está bem mora comigo tranquilo, tudo certo. mas o tempo que eu perdi da infância do meu filho isso não volta. Será que compensa 5 mil para ficar ausente das crianças para não preparar o almoço para eles ou preparar e come aí que eu estou trabalhando a decisão é sua porque eu vou ter que parar em algum momento para comer porque não é só você está sofrendo agora a sua visão está sofrendo. A porchete está crescendo. Ela vai parar de crescer? Não. Se continuar desse jeito ela não vai parar de crescer ela vai crescer cada vez mais. É isso que você quer? Não. Tem que fazer algo diferente se eu quero algo diferente. Quero colher algo diferente. Então eu preciso mudar os modos operantes. Aí tem que voltar para você. E quando você volta para você não é um processo de culpa. Eu não quero que você se coloque aqui num processo de culpa. Não é isso. É um processo de reconhecimento. eu me reconheço que eu eu primeira pessoa eu eu preciso fazer algo diferente. Aí você começa a se organizar de uma forma mais saudável. Quantas horas você fica sentada na máquina sem levantar? Bastante para marcar mas eu esqueço do tempo eu sento na máquina Isso. Você já estava quatro tempos sentada na máquina. Antes da... A benção da dor. Agradeça pela dor. Agradeça pela porchete. Agradeça pela sua visão que está ficando esquisita. Agradeça pelo inchaço na perna também alguma dor que você está sentindo. Sabe por quê? Porque isso é o começo da mudança. Enquanto não doer você não vai tomar a decisão. Só que a dor depende de cada um. O momento do despertar. O momento do despertar pode ser agora pode ser hoje. De repente não é hoje. Por quê? Porque de repente ainda não doeu o suficiente. A mudança só vai ocorrer se você aceitar e tomar a decisão e interromper esse ciclo ou ou doer mais ainda. O que é doer mais ainda? é fazer a porchete crescer. O que é doer mais ainda? É a visão ficar mais ruim. O que é doer mais ainda? Ficar mais estressada. O que é doer mais ainda? O que eu acho que é mais doido é ficar mais distante das suas crianças. Eles vão perceber está preparado? Agora vai doer lá embaixo na ferida mesmo. Ele vai perceber que ele não precisa de você. Você quer chegar nessa dor? Você tinha trocado os seus meninos por 5 mil reais? Você quer trocar eles por 5 mil? Então vale a pena. 10 mil? 10 mil você troca? 20? 100 mil? Vai? Para trocar eles? Tem forte isso, né? Bata, louco. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Você entendeu? Quem que vai tomar essa decisão? Sou eu? De que forma? Sem culpa. Coloca a sua vida na mesa. Olha, sim. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Para ter minhas crianças mais perto? Hoje eles dependem de você. Daqui a pouco já são adultos. O outro mais velho já não depende mais de mim, né? Já foi bater. A gente não quer que o filho se torne eternamente dependente do pai e da mãe. até porque ele tem que criar os filhos para o mundo, né? Pô, mas... A dependência do amor, do carinho, eu nunca tive. Eu tive muito pouco. Aí quando ele sai bater asa, ele... Tira umas férias ou umas folgas. Ah, eu vou passear, vou para a praia. Eu não vou para a casa do pai da mãe, não. Porque ele não tem tanta importância. É, doutor. E a prof... Porque assim, ó... Para mim chegar a esses 5 mil reais por mês... eu tenho que fazer 3, 4, 5 horas a mais no meu dia. Não... Eles, né? Não comer as bolachinhas, comer uma fruta, esquecer que eu moro num sítio, né? Esquecer... Às vezes eles vêm mostrar o caderno da escola e eu dou uma olhadinha básica porque eu não posso perder o foco. E quem costura, quem trabalha... Ai, meu... Tipo de produção que eu trabalho sabe que se tu perder o foco ali, ó... E hoje tu faz 2 horas, amanhã tu faz 3 horas, amanhã tu faz 4 horas, eu já virei a noite, sabe? pra entregar a produção, pra manter esse valor aí. Pergunto pra você, sabe quando você for colocar a sua vida na mesa, qual é o seu... Qual é o seu objetivo? Há um tempo atrás, o meu objetivo era estar... Era ter minha casa própria, tudo arrumadinho, tudo certinho. Então, assim, ó... A gente foi, batalhou, eu virei a noite trabalhando, costurando, e camisas, e camisas, e colarinhos, e golas, que eles já casam sozinhos, sabe? É tanto que eu já trabalhei trabalhando só, só que chega por um ponto que nem tu falou ali, aí tu vê teu filho ali, sabe? Meio que... não precisando mais de ti, porque tanto que ele veio na máquina, tanto que ele pediu pra tu parar, tanto a minha mãe que hoje já é desencarnada, né? Já desencarnou, ela também me pediu várias vezes, e eu não aproveitei o tempo com ela, e eu não quero mais isso com os meus filhos. Então, aí, a parte que eu tô tentando ir pra reflexologia, eu tô me aperfeiçoando mais no reiki, nas barras de água, nesse tipo de coisa pra ter uma renda extra, talvez eu não chegue nesse valor que eu tiro na alfaiataria, mas eu vou ter aquele tempo de sentar com meu filho, eu vou ter o tempo de fazer o almoço que eles gostam, eu vou ter o tempo de massagear o pé deles, estar mais próximo deles, e não da máquina. Talvez eu não encontre esses 5 mil reais ali, bem menos, mas eu acho que ele vai triplicar esse valor na minha saúde e bem-estar. Dentro aqui da estrutura de tudo aquilo que a gente faz, a gente ensina reflexologia podal, aliviar dor física, dor emocional, que são um dos objetivos do nosso trabalho. E outro objetivo do nosso trabalho é gerar renda para as pessoas, gerar renda. E o que eu percebo do caso com você, é que você precisa gerar renda porque você tem um objetivo e você precisa da renda, é isso. Eu vou pedir uma licença aqui, eu vou ver se a gente, certamente, gente aqui ao vivo, a gente vai ficar em 3 pessoas aqui em tela, para pedir para participar, para falar um pouquinho sobre renda, renda, sobre faturamento daquilo que é possível com a reflexologia. Tem a Joarina, eu vou abrir para a Joarina, Joarina, o espaço está aberto para a Joarina, para ela falar um pouquinho sobre din-din com a gente, né? Ela vai entrar, a gente vai ficar em 3 pessoas aqui na tela. A de que brinha você não ia falar? bom dia, bom dia, sua linda, bom dia, bom dia, professor, bom dia. Jo, eu queria que você fosse bem didática com ela, se apresenta quem é você e conta de quando você está com a gente, o futuramento que você teve. Gente, bom dia, eu sou a Joarina, eu moro em Boiçucanga, sou aluna do professor da turma de setembro, entendeu? Elane, o que eu tenho, o professor, ele sempre fala, vai para o campo de batalha, se programe, abre uma luz lá no fundo do túnel e diz, não, é isso que eu quero. Claro que você não vai abrir mão dos seus compromissos, que você é uma profissional, mas acredite, acredite, eu no primeiro mês, eu ganhei 4 mil reais na primeira vez que eu fui, mas fui sem medo de ser feliz, a minha renda era muito mais alta que isso, entendeu? Só que eu estava assim, eu não conseguia respirar, eu não estava feliz, Elane, minha amiga, eu tenho idade para ser sua mãe, eu estou te falando com experiência de cabelo branco, eu entrei para dentro de mim, eu acreditei em mim e vai para o campo de batalha sem ser feliz, cumpra com os seus, eu estou te falando como mãe, cumpra com os seus compromissos, claro que a gente, eu também tenho uma coisinha a parte para também, eu vivo aqui da temporada, mas vai para o campo de batalha, acredita, você está estudando, olha o que você falou, barra de axis, é reiki, eu sou reikiana também, você está fazendo o que com tudo isso? Quando eu me libertei, fui para o campo de batalha sem medo de ser feliz, abriu um portal imenso, cuida de você, meu amor, entra para dentro, tira um minuto para o seu eu superior, olha o caminho holístico que você está indo e não está usando, amor, abraça seu filho, o meu, papai do céu, já levou, cumpriu sua missão e foi embora, entendeu? E eu estou feliz, sinto saudade, choro de saudade todos os dias, vai usar tudo isso que você está aprendendo, viu, meu amor? Te amo, te amo, amo, amo vocês tudo. Beijo, acredite, tchau. Tinha uma outra aluna nossa querendo falar, deixa eu ver se ela está aqui ainda, isso, a Rosângela Rodrigues. Rosângela, abrindo espaço para você aqui, para a gente falar um pouquinho também com a nossa amiga Elaine. Oi, Bom dia. Tudo bom, graças a Deus. Então, bonita, é para falar, olha, eu não trabalho muito não, eu atendo um por dia, dois no máximo e vou te contar uma coisa, eu ganho, legal, você falou em barra de axis, uma série de coisas, eu uni, eu rei com a física quântica, com uma série de coisas, eu faço um pacote e cobro bacana para poder fazer uma seleção legal, entende? Sim. Então, e sabe o que aconteceu comigo, como é que a minha história foi se direcionando, você sabe quem eu atendo hoje? Eu atendo psicólogos, fisioterapeutas, eu atendo médicos, sabe? sabe? Mas, é só você deixar o coração, a intuição, colocar o que o professor diz o tempo todo, voltar para a base sempre, sem medo. é, esse ano vai ser o ano da mudança, principalmente, assim, na questão do meu trabalho. É, mas não é o ano que eu acredito que tenha que mudar, quem tem, eu estou aproveitando aqui, estou fazendo o meu amassado, eu acho que quem tem que mudar é a gente, sabe, bonita? Eu venho desde o ano passado, quando eu comecei a seguir o professor Roberto, eu venho fazendo meus cursos, eu venho me aperfeiçoalizando mais, sabe? Mas vai para o campo de batalha, porque só você indo, só você praticando, é que, inclusive, você vai percebendo o que que realmente você pode dar para o seu cliente, sabe? Eu ouve sempre o que o professor diz e coloca em prática para você ver, estuda o seu cliente, não tenha pressa de mostrar resultados, sabe? No primeiro dia, estuda o seu cliente, monta um protocolo e vai estudando e vai fazendo e o que interessa muito mesmo é você saber o que que você quer passar para o seu cliente na realidade e não pensar tanto na grana, no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro, pense nos resultados, porque o dinheiro, ele é consequência. Se eu pensar no dinheiro, eu não saio da máquina, né? Exatamente. Que nem ele fez aí. E você quer saber, e você quer saber, quando você começa a trabalhar com a reflexo, você se trata. Eu vou te dar o meu exemplo, tá? Eu venho de uma, eu venho de uma família que meus antepassados, africanos, uma família que sentia muita raiva, muita raiva, muita raiva. E eu sou dessa família e eu vim também vivendo dentro dessa família com muita raiva. Mas não é raiva de você, de você, é raiva da gente mesmo. Eu sei. E isso causa coisas na saúde da gente. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Eu sei, eu tenho. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar na reflexologia, no outro, eu fui me tratando. Eu teve um dia que eu entrei numa live de professor em prantos, porque eu estava sentindo muita, muita, muita. Não é que já esteja tudo perfeito, mas a diferença que você sente quando você começa a se tratar e quando você assume, você passa a olhar para você ao invés de procurar uma bengala. Você está me entendendo? Então, você tem que parar de usar bengala, você tem que parar de desculpinhas e tomar cuidado com a procrastinação, né? Os sabotadores, né? Porque eu vivi isso e ainda vi isso. Foi brincadeirinha, né? mas foi, a gente precisa tem hora estimular o aluno. E aí, olha só, quando eu vou atender, por exemplo, uma psicóloga, eu vou atender uma psicóloga com reflexo terapia. Obviamente, vem aquela insegurança, obviamente. Isso é até bom, porque te obriga a estudar mais, a estudar mais o cliente. E você vai adquirindo, independente de quem que você vai atender, você vai adquirindo a sua experiência, a sua confiança, a sua autoconfiança, assim. Aí te obriga a rir muito de você, porque quando você ri mais de você, as coisas ficam mais leves, né? Você fala assim, ah, eu aqui sentada nessa marca, essa pochete pendurada. Olha só, guria. Olha, olha só, guria. Começa a rir de tu, começa, e assim, você vai começar a não sair fora dessa história de eu tenho que ganhar cinco mil reais, me ajuda aí, minha filha. A vida passa muito rápido, é muito, muito, rápido. E é isso, você vai adquirindo sua autoconfiança, vai se conhecendo, vai sabendo o que você pode passar. Eu hoje atendo numa clínica aqui, que eu nunca imaginava que eu fosse parar nessa clínica, e eu não fui lá pedir a dona da clínica me procurar para que eu fosse fazer uma parceria com ela. Então, se eu ficar só nessa clínica, eu estou de boassa na nave. Entendeu? Eu estou aqui meio como o paizão de vocês, né? Eu fico um pai babão, né? Culpa dele, tudo culpa dele, querida. Eu concordo contigo, ele muda a cabeça da gente, ele molda. E olha, não, ele não muda não, ao ser que se dá, se permite mudar. É o que ele fala. Ele te ajuda a tomar as melhores decisões. Feliz novo, novo, a gente, né? Feliz eu novo, a você. Felicidade, meu querido. Um beijo, gente. Um beijo grande. Um beijo, Rosane. Um beijo grande pra você. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tem as duas gurias ali, perfeitas, né? Perfeitas. Sabe quantas dessas? Ah, eu não faço ideia. E eu vou fazer parte delas. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo a todos vocês que querem participar. Eu já comecei hoje tendo coragem de pedir pra participar, sem ter pressa de sair do vídeo, da live. Tá lá as minhas camisas, os meus colarinhos, as minhas golas esperando. E eu não tô preocupada com elas lá, né? Isso. Começar a cortar o cordão umbilical com a máquina. Ó, vou dizer uma coisa assim pra você. Uma coisa bem que me veio aqui que a gente fala dentro do curso também. Que é o quê? É a transição de carreira. O que é transição de carreira? É você deixar de fazer algo pra fazer outra coisa. E quando você tá no processo de transição de carreira, tem que ter um amor muito grande por aquilo que você vinha fazendo. E agradecer. Agradecer a cada colarinho, a cada camisa, a cada botão que você vai colocar na camisa. Agradecer a cada vez que você pisar no pedal pra máquina funcionar. Agradecer. Agradecer a profissão. foi bom até aqui. Continuo sabendo. Se precisar costurar uma camisa, eu vou costurar. Mas eu quero fazer algo diferente. Eu quero ter uma experiência diferente. Quem sabe conciliar as duas profissões. Ou uma mais e outra menos. Aí você vai fazendo essa transição. Vai chegar num momento que se você... Eu vou falar com todas as palavras pra você sem medo de errar. se você vir para a reflexologia com vontade mesmo de fazer a diferença. 2 mil você vai faturar de cara. Você viu o que a Joarina falou? A Joarina fez 4 mil quando ela começou. No primeiro mês. Ou seja, pra fazer 4, pra fazer 5. Sabe quantos clientes você precisa pra fazer 5 mil por mês? Você precisa atender 5 pessoas no dia. na somatória de um mês você faz por baixo 5 mil reais. 5 pessoas por dia são 5 horas de trabalho. Quantas horas você trabalha hoje? Eu ainda pra fazer 5 mil. É porque eu comecei hoje eu sentei na máquina ali antes das 7. As 16, 17 horas que daí eu vou até tarde da noite. Eu começo cedo e vou até tarde da noite. Eu vou umas 3, 4 até 5 horas a mais das 5 e meia 6 horas da tarde eu entro a noite a dentro. Então vamos lá. O que a reflexologia proporciona? Você trabalhar 5 horas no dia e fazer 5 mil por mês. Dê essa cultura. Agradeça a atenção que você tem. Mas pra você levar 5 mil você precisa de 15 horas. Por isso que não dá pra sentar e ter um almoço tranquilo. Não dá pra parar pra fazer um almoço. É esse o meu objetivo. dentro de tantos objetivos daquilo que a gente faz é fazer reflexologia e preparar o cliente pra tomar uma decisão. Eu não vou tomar a sua decisão. Pode que não. Você se sente preparada pra tomar uma decisão? Sim, sim. E tô me preparando cada dia a mais. Esse nosso bate-papo te ajudou você tomar alguma decisão diferente? Claro. Me ajudou bastante. Porque eu ainda... É eu que vou tomar a decisão? Não, eu que vou tomar a decisão. Até porque eu tava meio que balançada, né? Tu balança. Tu fica na... Sim. É, mas sabendo as duas meninas ali e te ouvindo também, né? A gente tem que tem que puxar o freio de mão. O que tá acontecendo não tá compensando um com o outro, né? E a minha mãe quando eu era viva ela sempre dizia pra mim assim, ó Dinheiro é tudo mas não é 100%. A gente precisa do dinheiro. Não dá pra viver num mundo de fantasia sem dinheiro. Mas tem que ter estratégia. Sai da máquina. Sai. Vem. Deus chega agora. Olha o tempo que tu tá sentado aí. E eu ia dizer mãe, eu preciso de dinheiro. E ela dizia dinheiro é tudo mas não é 100%. E eu nunca entendi isso. E o tempo do casal? O casal tá tendo tempo? Sim ou não? Não. É importante ter tempo com o casal? Eu vejo que assim, ó aqui no sul a gente toma muito chimarrão ao entardecer. Né? Então faz falta aquele ai eu espero um pouquinho deixa eu terminar essa gola lá e espera um pouquinho deixa eu terminar assim né? Já tô indo já tô indo e não acaba tomando chimarrão você entendeu? Você vai trabalhar cinco horas fazer os mesmos cinco mil tendo tempo pros seus meninos e tendo tempo pra tomar seu chimarrão e namorar um pouquinho é verdade Elayne sucesso pra você o ano repleto beijo grandão pra você pra todos vamos lá